e aí gente ó é isso que serve o dinheiro público mentel vindo aqui buscar o menino agarrado na cachaça tudo tonto a hora dessa helicóptero vai levar eles embora é isso que serve o imposto que a gente paga o menino dele passou a noite tomando cachaça agora vem cá lá e lá buscar o menino estava tomando cachaça buscando o menino dele com o helicóptero do governo tá vendo ela aqui em escarpos do lago as famas da gandaia agora vem buscar o filhinho e aí ó é o nosso dinheiro é isso que serve né vamos continuar pagando imposto lá o meninão de lá dentro do pimentel entrando ó chegou 15 carpas buscou o menino que passou a noite na gandaia e agora tá indo embora buscar o menino dele olha lá ó bom né só quantos mil que será que não gasta pra fazer isso um helicóptero e aí ó é o ladronel é buscar o filho olha que absurdo quanto não gasta pra fazer um um helicóptero e assim buscar o menino cachaceiro virou a noite na gandaia um